Olá, vamos hoje fazer uma surpresa. Vamos lá ver. Estão aqui escondidos no cantinho, porque a esta hora está alguém a chegar. Quem será? E tenho flores e tenho rosas vermelhas para fazer uma surpresa. Vamos lá ver. Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é? Quem será que vem? Quem que será que vai chegar? Vamos ver. Está tudo bem convosco? Acho que sim. Deixa lá ver, deixa lá ver. Ah, já está. Espera lá que eu não sei fazer isto. Aqui está, já aqui está. Ela vai distraída, não sabe? Vitalina. Muito bem. Agora aqui com estas máscaras... Olha, trouxe umas flores. Ai, obrigado. São rosas vermelhas. Agora lá em Portugal já vão começar a mandar piadas, mas não faz mal. Espera aí, temos que sair aqui das cabras de lanche. Bem-vinda. Olha lá. Obrigada. Fizesse uma boa viagem? Muito bem. Uma boa viagem. Depois de umas rosas vermelhas. Porque rosas vermelhas, os amigos também podem oferecer rosas vermelhas. Não são só os namorados. Claro que sim. Eu adorei. Fiz tantos quilómetros para receber uma rosa. Ricardo. Ainda por cima vermelhas. É. É um encanto. Bem-vinda. Obrigada. E hoje vais ao baile do Lajinha. Claro que sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Cá estamos. É tão bom. Pois é. É encontrar-te a tantos quilómetros. Queres que meter bem a máscara, senão mata-nos. Sim, aqui no aeroporto é necessário. Exatamente. No aeroporto é necessário. Quiserem vir ao baile do Lajinha, é mesmo na Suíça. Vocês não acreditavam que ela vinha. Não, não. Mas há sempre uma primeira vez para tudo. E vinho mesmo. E vinho mesmo. E cá estou. Mas nada. Rosas vermelhas. E estamos aqui no aeroporto de Zurique, para a malta. Tu vieste em companhia, não se dissera? Sim. Hoje é gente chique. O levantar do avião, que aqui foi um bocadinho assim, uau. Que é uma lejinha disso, mas pronto. Espera lá, não é por aí? Tudo. Ainda? Tudo passou. Já queres sair pela porta de emergência? Mas para mim é chinês. Ah. E então? Teste de dizer, Willkommen. Willkommen? Willkommen quer dizer bem-vindo ou bem-vinda. Está ali. Está ali o meu carro. E trouxestes muitas malas? Ah, um saquinho... Não precisa de muitas malas. Trouxestes o vestido de gala? O baile? Trouxe a saia de gala. É uma saia de gala. É uma saia de gala. Pronto, já cá estamos. Espera aí, deixa-me só encontrar a chave. Agora é que a gente vai meter as conversas em dia. Exatamente. Portanto vamos sentar agora. Tens muita coisa para me contar? Umas quantas. Está bem. Umas quantas. Vai, mete aí. Mete aí que eu fui às compras. As rosas. Põe ali à frente. Mete à frente? Sim. Então vá. Beijinhos. Tchau pessoal. Beijinhos. Beijinhos. Tchau.